Após um adiamento de 10 dias, finalmente o Japão lançou duas missões importantes ao espaço, a bordo de um só foguete. Uma das missões se destaca por ser a primeira a estudar o universo em raios-x de alta energia. Vamos entender o que é isso. O programa espacial do Japão segue a todo vapor. Prova disso está nas duas missões lançadas com sucesso na quarta-feira. A bordo de um foguete H-24, que decolou do centro espacial Tanegashima, estavam a sonda lunar Slim e o telescópio de raios-x CRISM. O lançamento aconteceu após um adiamento de 10 dias por conta de fatores climáticos. Dotada de uma estrutura bem leve, de 800 kg, a sonda Slim mede apenas 1,5 m de altura. Ela carrega uma variedade de instrumentos para estudar a Lua, incluindo um espectrômetro para analisar a composição do solo lunar e um radar para mapear a superfície por lá. Slim deverá pousar na cratera Cabeus, no hemisfério sul do nosso satélite natural. Essa cratera é relativamente jovem e ainda não foi muito explorada. Um detalhe importante é que, se bem sucedido, esse será o primeiro pouso lunar do Japão. Já a missão CRISM se trata do primeiro telescópio a estudar o universo em raios-x de alta energia, sendo uma colaboração entre a Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial e a NASA, com participação da Agência Espacial Europeia. Os principais alvos da investigação científica da missão são os aglomerados de galáxias, buracos negros e estrelas em formação. Em uma galáxia bem, bem distante, foi analisada a fundo e isso marcou uma conquista fascinante para a astronomia. Afinal de contas, estamos falando da medição de um campo magnético localizado a cerca de 11 bilhões de anos-luz da Terra. É mais anos-luz do que o dinheiro lá do 1 bilhão do Elon Musk, hein? Vamos então aos detalhes. 9 I O9 é uma galáxia muito distante. Ela está localizada a cerca de 11 bilhões de anos-luz da Terra. E em uma conquista fascinante para a astronomia, ela foi o centro da medição de campo magnético mais distante até agora, descrita em um novo estudo na revista Nature. Uma equipe internacional de pesquisadores realizou o feito analisando a luz emitida por 9 I O9, que aparece como era apenas 2,5 bilhões de anos após o Big Bang. Um mapeamento deve ajudar os astrônomos a entender como os campos magnéticos em escala galáctica são formados. O magnetismo da Terra é gerado pela dispersão de fluidos no interior do planeta. Por exemplo, acredita-se que os campos magnéticos das galáxias sejam gerados de maneira semelhante. Conforme a galáxia gira, o gás carregado dentro dela também gira. Esse movimento mantém o magnetismo galáctico, que é muito mais fraco que o da Terra ou o do Sol. 9 I O9 foi ampliada pela presença de uma massa de primeiro plano que dobra o espaço-tempo, algo que ajudou os pesquisadores a medir a polarização da luz da galáxia. Nos procedimentos, foi possível registrar que o fluxo magnético dela tinha uma força cerca de mil vezes menor que o fluxo magnético do nosso planeta. Em olhardigital.com.br, você encontra uma matéria completa sobre essa fascinante conquista para a astronomia, com mais detalhes sobre a formação dos campos magnéticos das galáxias, comentários dos pesquisadores e muito mais. Não deixe de conferir. Não deixe de conferir. Não deixe de conferir. Não deixe de conferir.